Oi, finalmente chegou um relógio que eu estava esperando bastante, que é o HW28. Ele é do tipo redondo, já tem NFC, carregamento wireless, e agora nós vamos conhecer ele neste Unbox. A caixa dele também já é muito bonita, como dá pra ver. Aqui na capa tem os dois modelos de cor que ele normalmente apresenta, que é o prateado e o preto. Já mostra o carregamento wireless aqui, já avisa que tem NFC. O aplicativo é o AirFit Pro de toda a linha HW, o sistema é sempre o mesmo. Aqui já mostra que ele tem aceita pagamento pelo Alipay, a tela dele é de 1.39 polegadas, carregamento wireless, suporte para localização, assistente de voz. Do outro lado tem só o nome do aplicativo e embaixo nós temos apenas alguns dados a mais, que é o que está incluso na caixa, que é o relógio, a pulseira, o carregador e o manual. Ele tem um aviso aqui muito importante que ele não é um aparelho médico. Ele tem os sensores, mas vocês não podem levar em consideração como se fosse um aparelho médico. E mais algumas características, é que tem um modelo de novo, para fazer o download do aplicativo, o aplicativo e fabricado na China. Então vamos abri-lo. Vamos lá então. Como outros modelos, ele está vindo com uma proteção e a caixa realmente é toda branca. Aqui o AirFit, o nome do aplicativo em alto relevo, mas vamos para o que interessa. Aqui está ele. Ele é de metal, não é plástico imitando metal, as laterais, esses encaixes. A pulseira é de pino, não é do tipo de encaixe como o Apple Watch e as que vem nos outros modelos. A tela dele é muito bonita. Ele tem um sensor aparentemente único aqui, depois vamos ligar, vamos ver se tem bateria. Tem. A bateria está quase no final. Achei a tela muito bonita. Já vamos dar uma olhada nele com mais calma. Ele vem a pulseira que aparentemente ela está destoando do resto do relógio. Ela parece um material, uma borracha, um plástico. Eu vou ver ela colocada. Eu tenho outros modelos de pulseira também, eu vou testar. Mas ela me parece ser inferior ao relógio em si. Pelo menos o acabamento eu achei. Esperava uma pulseira um pouco melhor. Vou ver depois com mais calma. Aqui tem o carregador wireless. E o manual, que vem em espanhol, português, chinês e inglês. Vou colocar a pulseira aqui. Bem, aqui está ele com a pulseira já colocada. Como eu disse, o relógio é muito mais bonito que a pulseira. Não que a pulseira seja feia, mas a impressão que dá é que o material não condiz com este relógio. Depois eu preciso verificar se ela é de 20 ou 22 milímetros. Eu vou deixar aqui na descrição. Ele tem uma tela que já dá para ver que é bem bonita. Ele já vem com umas 4 ou 5 watch faces. Provavelmente vai dar para baixar no aplicativo. Ele não está conectado então. De cima para baixo dá para ver que tem um menu aqui já. Com muitas configurações a mais, diferentes do que é da linha. Aqui pode ver o controle da música também, bem bacana. Um estilo novo com pause, passar para frente e para trás o volume. Ele tem o controle para ligar ou desligar o Bluetooth. Você vai passando, ele passa apenas esses 3 ícones do lado. Dá para ver pelas bolinhas aqui que ele tem 4 ícones desses. Pagamentos, tem o NFC, deve ter os cartões de visita, a conexão com o celular. Tem várias funções aqui. A geolocalização que não vai estar funcionando. Configurações. Aqui é o modo não perturbe. Deixa eu transferir ele para português. Já deu para ver aqui que as configurações, como toda linha HW tem várias opções. Da direita para a esquerda também temos aqui acesso a algumas aplicações. Podemos ver que ele tem ícones próprios, novos, bem bacana. Mais bonito que os quadrados, eu estou achando pelo menos. A previsão do tempo, que nos outros apresenta apenas a data. Aqui está dando opções dos próximos dias. Não está conectado. Vamos ver se esse modelo vai funcionar conectado. E tem outras opções aqui. Aqui dá para ver os sensores, trabalhando. E de cima para baixo nós vamos ter as informações. Dando um toque no botão, nós vamos ter o menu. Aqui tem o menu Colmeia. Que na verdade ele parece quadrado, mas funciona igual o menu Colmeia. Tem ele com os nomes das funções. E tem esse menu aqui. Que também é interessante. Achei bem legal. Aí temos mais este modelo de menu. Que você troca um para o outro para escolher as funções. Esse também é diferente. Dá para ver que eles capricharam e criaram um layout especialmente para esse modelo redondo. Não é uma adaptação, um layout qualquer. E tem mais um tipo de menu. E aqui nós voltamos para o Colmeia. Então são cinco estilos de menu aqui que dá para escolher à vontade. Ele tem um botão embaixo. Vamos ver que função ele tem. Aparentemente ele serve apenas para ligar ou desligar. Como ele não está conectado, ele pode estar servindo para algum tipo de conexão com o Ok Google. Ou alguma outra coisa. Vamos ter que ver depois. E analisando o relógio em si, como eu disse, a pulseira não parece ser desse relógio. Ela parece ser um material inferior ao que é o relógio em si. A tela, você vê quando liga, mesmo com ela bem inclinada, você tem uma definição excelente. Uma qualidade incrível. Dá para ver com ele quase em 180 graus. Muito boa mesmo. O vidro tem um acabamento em 2.5D. Mesmo quando acaba, ele forma uma curvatura. Onde você vai encostar nessa parte aqui. Ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. O material aqui é de um... Ele parece um aço escovado. Ele é de metal. Os botões também são de metal. Não são de borracha. Não são de plástico. Nem nada do tipo. Muito bonito. Tem aqui a entrada do microfone. E do lado de cá, nós temos a saída do alto-falante. Que nós vamos testar depois. Embaixo, ele não parece ser um plástico. Ele até pode ser, mas ele dá a impressão que é de vidro. Parece que é vidro. É muito bom. Muito bonito. Aqui aproximando, vocês podem ver, ele é um material que parece um vidro mesmo. Ele não parece ser plástico. Aqui tem alguns dizeres dele. Monitor do sono. Controle cardíaco. Que é o relógio Bluetooth. Então dá pra ver, vendo mais de perto, que ele tem um acabamento incrível. O único pecado, a única coisa que eu não gostei realmente é a pulseira. Vou ter que falar a verdade. Mas isso é muito fácil de trocar, né? O que mais tem a pulseira à venda por aí? Eu vou confirmar o tamanho dela e vou colocar aqui. Ou na descrição, ou vou colocar aqui na tela pra vocês qual que é a dimensão dessa pulseira. Ah, mostrando que esse botão também tem a função do giro. Mas então tá. Então esse aqui foi o Unbox. E as nossas primeiras impressões do Smartwatch HW28. Mais um lançamento da linha HW. E esse aqui realmente me surpreendeu o acabamento. Achei muito bacana, muito bonito. Em breve eu já farei o vídeo de como fazer a conexão dele. E depois eu usarei, farei os testes. Vou verificar o tempo de bateria e as funcionalidades. E depois sairá o vídeo do review. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta sobre ele, podem fazer. Que dependendo da pergunta, se essa pergunta sair antes de eu gravar o review e eu conseguir, eu posso até mostrar e dar a resposta pra ela no próximo vídeo. Mas antes de sair, não esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no canal e apertem os sininhos. Temos vários produtos chegando e novos testes para fazer. Valeu então, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho